Música Olá pessoal, hoje estou aqui na Corrida da Vitória com a atleta homenageada Daiane Piega Vou deixar o resultado da Corrida de hoje aqui abaixo na descrição do vídeo Peço a todos vocês para deixarem muitos, muitos, muitos likes nesse vídeo Compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal Agora eu vou passar a palavra para ela Obrigada Juliana, quero agradecer a todos que vieram aqui me prestigiar nesse grande evento Corrida da Vitória, sei que é uma ação em combate ao câncer de mama Então agradeço a todos que vieram me prestigiar nessa data de hoje, obrigada Tchau 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 Tchau